Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, e hoje o vídeo é sobre uma história muito importante. Ela conseguiu a residência permanente do Brasil. Pois é, você já deve ter ouvido falar muitas e muitas histórias sobre isso, sobre pessoas que conseguiram a residência permanente do Brasil. Mas essa é muito especial, é a história da Tamires. Oi, Tamires, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso vídeo. Oi, Lúcia, tudo bem? Sim, obrigada pelo espaço, obrigada pela abertura. Eu tenho certeza que a sua história vai abrir os olhos de muitas pessoas, e que, quem sabe, eles consigam também a residência permanente ainda do Brasil. Então vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta que eu sempre gosto de fazer é, por que Canadá? De onde surgiu essa história de querer a residência permanente do Canadá? Eu sempre tive o sonho de morar fora do país, eu não sabia exatamente onde ou quando isso ia acontecer. E mesmo fazendo tudo que eu fazia profissionalmente, ou por meio de estudos, com a intenção de ficar no Brasil, porque, afinal de contas, eu comecei a minha carreira como professora, e professor tem aquele regime muito fechado, né? Concurso público. Então, assim, eu sempre tive uma carreira muito estável no Brasil. Eu sempre entendi que aquilo era passageiro, que eu não queria ficar ali por muito tempo. Nem questões profissionais e nem questões mesmo de viver. Eu queria viver outras experiências, eu sempre tive esse sonho. O Canadá, ele chegou num momento super importante pra mim, quando eu decidi que eu estava concluindo o meu mestrado na área de ciências, dos materiais. Nesse período que eu estava estudando, eu precisei muito do inglês. Eu sempre estudei o inglês com uma obrigação, porque eu sabia na necessidade, se eu queria realmente mudar de país e viver essas experiências, eu precisaria da língua. Só que a língua não é uma coisa muito fácil pra mim. Nunca veio de maneira muito fácil, porque eu sou da área de exatas. Eu sei, tem aquele clichê, ah, porque ela é da área de exatas. Não, mas realmente pra mim, as matérias exatas sempre veio com muito mais facilidades do que as linguísticas. E eu tinha muita vergonha, né? Aqui no Brasil, a gente sempre aprende daquela maneira, e a gente sente vergonha do nosso sotaque, da forma como a gente fala. Ao concluir o meu mestrado, eu virei pro meu marido e falei, olha, eu não quero voltar a ser professora, eu não quero voltar pra sala de aula. Eu também não sei exatamente o que eu quero fazer. Eu preciso, tem uma coisa aqui, uma pedrinha no meu sapato, que eu preciso tirar do caminho, que é o idioma. E quando eu falo isso aqui com naturalidade pra vocês, é porque, na verdade, eu sofri muito durante o mestrado. Eu aceitei um desafio de assistir uma aula totalmente em inglês, em nanotecnologia, com um professor britânico. O semestre todo, todas as sextas-feiras, de manhã, a manhã inteira tendo aula com esse professor. Era fisicamente, tá? Não era videoaula, não. Era fisicamente, todo mundo só falava inglês dentro da sala, e eu me sentia a pior estudante, a pior aluna ali naquele ambiente, por causa da língua, não era por causa do conteúdo em si. Então, aquilo me deu uma trava, uma energia muito grande de falar, eu preciso resolver esse problema do idioma. Então, quando eu decidi, em 2019, fazer um intercâmbio de três meses, ficar... a gente escolheu, meu marido me ajudou nessa escolha, escolhemos o Canadá por questões de logística, por ser muito próximo ao Brasil, não seria, por exemplo, Austrália, Irlanda, um pouquinho mais longe, e porque eu iria sozinha. Então, a qualquer problema, a gente teria um voo de distância, e foi pra Toronto, por justamente questões também de distância. A gente já tinha cogitado os Estados Unidos, mas não me agrada a cultura americana, embora a gente já tivesse tido a oportunidade de visitar e conhecer. Então, assim, o Canadá, ele veio com essa um pouco mais de calma, cultura, contato com natureza, um lifestyle mais tranquilo, né, do que o modelo americano. Então, o Canadá veio a partir daí, dessa experiência de três meses de intercâmbio, sozinha. Pois é, nossa. E é muito interessante você tocar nesse assunto, porque há várias pessoas que até acreditam que o Canadá seja muito semelhante com os Estados Unidos. Em partes, sim. Mas essa questão cultural que você mencionou é realmente muito diferente. Pra você que está nos assistindo, tem até um vídeo que eu fiz sobre as diferenças entre o Canadá e os Estados Unidos. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você entender um pouco mais isso que a Tamira está falando e pra você realmente ter essa luz das diferenças entre os dois países. E eu quero saber como que foi essa sua experiência sozinha aqui no Canadá, em Toronto, durante esse período ali do seu intercâmbio. Olha, eu tive um pouquinho de medo, eu tive, mas eu não sei, pra mim, era uma coisa muito natural. Eu não sei, eu sentia um pouco de fé, claro, né, em Deus que ia ocorrer tudo bem. Mas mesmo as coisas assim, parecendo que não ia dar certo, ocorreu tudo bem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, a escola, né, que eu contratei, foi a melhor, assim, naquela questão de apoio ao aluno. Se acaso a gente tivesse qualquer problema com relação à homestay, por exemplo, porque o meu plano, ele incluía a moradia, as refeições, as três refeições do dia. Então, eu não teria que me preocupar com nada além do estudo. Eu fui selecionada pra ficar numa casa de uma família de canadenses mesmo. A mãe, ela é da minha idade. Então, na época, quando eu fiz esse intercâmbio, só pra ter uma noção, eu tava com 30, 31 anos. Completei 31 anos lá. Então, assim, eu não era mais jovenzinha, né, após longos anos de experiência numa carreira, eu resolvi mudar e resolvi fazer essa experiência. E o pai trabalha com construção, ele era da mesma idade do meu marido, e ele tinha uma filhinha de três anos, que completou quatro durante o período que eu estava lá. Então, foi maravilhosa a experiência com relação à comida, principalmente. A mãe, né, a Shelly, eu vou citar o nome dela aqui, ela era formada em gastronomia, gente. Se deu bem, hein, Tamir? Se deu bem. O marido construiu aquela casa, o marido era o construtor, ele construiu a casa de tal maneira que o basement, que havia três quartos, os três dormitórios, eles alugavam pra estudantes, somente mulheres. E a única regra da casa é que somente mulheres e nada de... amendoim. Porque a filha tinha uma alergia grave ao amendoim. Tirando isso, nada, nenhuma regra de proibição, tudo tranquilo, tudo à vontade, e super organizado. Cada uma tinha seu frigobar, assim, na parte de baixo. Então, era muito organizado. E comida, gente, a comida era muito boa, saudável. Muito boa. A experiência foi ótima. Nossa, então, você esteve realmente envolvida na cultura canadense durante o período que você fez o intercâmbio aqui, né? Foi isso que despertou a sua vontade de querer voltar como residente permanente? Foi, foi sim. E ela me questionava, por exemplo, uma coisa muito interessante que eu achava, assim, que eu admirava muito, é ela falar de tudo, no sentido de, olha, meu marido, ele faz tantos mil dólares por ano, e aí, a escola da minha filha vai custar tanto, e tanto, e ela falava, assim, os números de tal maneira, assim, aberta. Era uma abertura, assim, que eu achava, não tinha essa questão do preconceito, né, que a gente tem no Brasil de ficar falando salário, de ficar falando sobre dinheiro, investimentos, e ela falava sobre as coisas que eles estavam comprando, alugando, vendendo, porque eles trabalhavam nesse ramo, né, e ela me levou para conhecer a casa que ele tinha acabado de concluir, e que eles iriam vender, então, conhecer, assim, um pouco desse, desses detalhes, de ela criticando a política, o porquê, a economia, me fez, assim, ter uma visão muito macro do que seria mesmo, o que aguardaria, né, e ela me questionava, você moraria aqui? Eu falei, claro, porque dava para ver claramente que é um país de possibilidades, porque o pouco que a gente faz, a gente aqui no Brasil, a gente trabalha para caramba, e a gente rala muito para conseguir comprar, adquirir, ou até mesmo ter acesso a algumas coisas, assim, que, né, que te dá um pouco de prazer, agora lá, parece que as coisas, né, no Canadá, parecem ser um pouco mais simples, mais fácil de acessar, você não precisa se esforçar, você pode fazer as coisas de uma maneira mais tranquila, relaxa, curte a vida, e isso, até então, um momento eu percebia que a gente não fazia muito, que era curtir mesmo, a vida, né, o work-life balance, a gente não tinha, não tinha mesmo, e isso me fez querer voltar. Perfeito, excelente, e a partir disso, você então começou a planejar a sua volta para o Canadá, desta vez com o seu marido e desta vez com uma residência permanente, como que foi esse seu retorno para o Brasil, como que você abordou esse assunto com o seu marido, ele estava preparado, ele queria, né, abraçar esse projeto com você? Sim, ele queria sim, embora ele seja mais medroso, ele é muito pé no chão, muito mais do que eu, né, eu sou mais a sonhadora, e ele que traz um pouco mais, não, 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 não dá, calma, vamos, vamos devagar e tal, e ele é muito mais seguro com relação aos projetos. O plano foi, legal, então você quer, você está achando legal, a gente vai, pretende voltar. Qual que é o processo? Express Entry. Então, você vai voltar e você tem que tirar no mínimo um CLB7, certo? Certo. Só que eu não planejei bem quando eu fui fazer essa prova do IELTS, eu fiz o meu estudo lá no finalzinho do intercâmbio, voltado somente para a IELTS, o meu estudo, mas acabou que a gente passou 15 dias juntos de férias, ele foi no finalzinho, ele ficou uma semana lá, na volta, a gente ficou em Nova York, passamos uma semana só passeando, e aí eu voltei para o Brasil e fiz a prova. Não, não deu bom. Eu não fiz uma boa prova, eu fiquei um pouco traumatizada com a prova em si, eu não, ela não é confortável, né? Ela é intimidadora. Ai, eu senti. no teste, né, ele acaba pegando bastante, né, da pessoa, né? Muita gente, é como a gente costuma falar, né? Tem que treinar a prova, a prova, principalmente a parte do psicológico, principalmente a questão do tempo, que isso já ajuda uma boa porcentagem ali do teste, né? Eu me lembro que a minha média foi 6, tava longe daqueles 7 que eu queria, e aí havia outras questões, por exemplo, legal, a gente quer voltar para o Canadá. E o que que você vai trabalhar lá? Porque se eu fosse continuar na minha profissão, então, mesmo que em outro país, a minha profissão é regulamentada, né? Eu era professora até então. Então, eu precisaria, eu estudei alguns processos que eu precisaria fazer, demandaria dinheiro. Não tinha como, era pelo menos um ano e dinheiro, né? Lá, fazendo esse processo de revalidações e tudo mais. Aí tem essa questão do inglês, que eu precisaria desenvolver um pouquinho mais, focar mais, passar alguns meses focando na prova. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha a questão da profissão, mas, peraí, legal, você não quer ser mais professora, mas o que que você vai ser, então? E aí tinha a questão financeira, né? Porque, afinal de contas, somente um estava trabalhando em casa e, durante o período do intercâmbio, eu só gastei. Eu não me preparei, né, para ganhar dinheiro. Eu não ganhei, na verdade, dinheiro. Então, eu precisava desse, tá, o que que eu vou trabalhar agora? Eu tenho que começar do zero. E eu já estava estudando a parte de TI, né, a engenharia da computação. Então, eu já estava fazendo um curso aqui e esse curso era uma graduação. Ela me dava possibilidades de ser estagiária. Então, quando eu voltei e vi que eu não fui bem na prova, eu pensei, eu preciso estagiar, eu preciso ganhar experiência profissional novamente e, aí sim, seguir com o plano do inglês. E foi mais ou menos o que eu fiz. Alguns meses depois, eu consegui um estágio na mesma empresa que o meu marido trabalhava. Então, foi muito, muito tranquilo essa fase, pelo menos para nós, porque logo em seguida chegou a pandemia. Eu sei que foi muito ruim a pandemia, de muitos aspectos, mas eu não sofri as mesmas consequências. Então, a gente passou a trabalhar de casa e, para mim, sobrou mais tempo de eu estudar, né, eu não tinha mais a questão do tempo de deslocamento. mas eu estudava de maneira leve, no sentido de ler livros, escutar podcast, era tudo assim de uma maneira mais leve. E, sendo honesta, eu não tinha vontade de fazer IOTS de novo. E, aí, o tempo foi passando, eu vendo que eu estava perdendo pontos a cada tempo. Quando foi, acho que em 2021, eu virei para ele e falei, viu, o nosso projeto do Canadá está ficando para trás e eu gostaria muito de retomá-lo. eu me lembro que em 2021 ele passou a estudar inglês durante alguns meses e eu falei para ele, olha, não dá, a questão da pontuação está ficando mais difícil, eu preciso do cérebro 9, vai ser difícil de eu conseguir, vamos pelo college? Ele falou, ai, tá, não sei. A gente... Nessa hora, nessa hora, o coração chega a doer. 2021, college, e aí, como que você saiu dessa? Não, então, deixa eu te contar, isso aí era uma medida desesperadora para mim. Por quê? Porque eu não queria estudar, não da maneira tradicional. Não, o que eu vou fazer, gente, no college? Eu tenho mestrado, eu estou estudando, tudo bem, eu estou trocando de carreira, mas ainda assim, eu estou estudando, por conta, era virtual, o curso que eu fazia, eu consigo estudar muito mais fazendo cursos livres na minha área e aprender muito mais do que um college. isso para mim foi difícil chegar para ele e fazer essa proposta, mas ao meu ver, aquele meu sonho ainda estava lá e eu não estava vendo como que eu ia conseguir. Então, era um pouco desesperador. Exato, eu até ia falar, eu acho que muita gente vai se identificar com você nesse aspecto. Eu acho que muitos que pensam em relação ao college e que tem perfil para conseguir a residência permanente do Brasil, é fruto justamente disso, do desespero em querer chegar o quanto antes no Canadá, para que esse período se cesse logo. Opa, pelo menos eu já estou aqui no Canadá, mas não necessariamente estar no Canadá significa que a sua vida vai ser fácil, que o college por si só vai ser fácil ou que a sua elegibilidade para a residência permanente vai ser fácil, e sim só o fato de você estar no Canadá, mas o tempo ele continua correndo da mesma forma. Se você não tem a residência permanente, não adianta você estar aqui com o college, não adianta você estar aqui com o mestrado, o tempo ele está passando de igual forma. A única questão que realmente vai dar aquele alívio, opa, agora eu consegui a residência permanente, então seria uma outra realidade, né? Nossa, e era exatamente isso, era um pouco de desespero, de ver o tempo passar e eu achando que ia ficar muito mais difícil o CLB9 do IELTS, principalmente naquela prova que eu não gostei, eu não, ai, línguas, né? Lembra, a minha dificuldade sempre foi línguas, eu adorava fazer teste, gente, eu adorava fazer prova do que você pedisse, eu gostava de teste, de prova, mas assim, tudo voltado mais à parte de exatas, né? Agora, línguas, o IELTS me intimidou, ele me intimidou de uma maneira que eu ficava muito nervosa, assim, não me orgulho, mas quando eu pensei, bom, eu falei do college também, porque surgiu a oportunidade, né, com a pandemia, de fazer o Duolingo, falei, pronto, eu não preciso fazer o Duolingo, foi por isso que eu sugeri também o college. Mas olha só como que nós somos, a gente tenta, é sempre buscar o caminho do menor esforço, daquela questão que nós temos dificuldade, então, às vezes, eu também, eu fiz o IELTS, e óbvio, não é uma prova simples, qualquer teste, qualquer teste que você pensar, não é alguma questão simples, mas, se a gente sentar, se planejar, preparar, tudo que é difícil, vai se tornando mais fácil com o tempo, só que, obviamente, que para alguns, é muito mais difícil do que para os outros. Agora, eu quero saber, como que você encontrou uma saída para isso? Porque eu sei que o college você não fez, como que foi para você? A gente fez os cálculos, na verdade, e a gente planejou as coisas, assim, questão financeira mesmo, eu olhei e falei, não estamos confortáveis, no sentido de, vai todo o nosso dinheiro, que a gente já conseguiu, né, investir, tudo, vai num projeto, que é uma coisa que eu nem gostaria de fazer, de verdade, então, falei, a gente chegou à conclusão que não, o college não seria o caminho da nossa salvação, e muito menos que isso nos garantiria a residência permanente, então, não parecia um caminho, embora fácil, era só pagar e ir, não pareceu um caminho que para nós seria confortável. Durante todo esse tempo aí, eu estava olhando, assim, o seu canal, o seu canal, né, no YouTube, e você sempre falando do francês, francês dando 50 pontos a mais, na época era só 50. e aí eu pensava, é uma possibilidade, porque eu sei que com o inglês agora eu conseguiria fazer uma prova, e quem sabe se eu me preparar direitinho, mesmo que seja para fazer o IOTS de novo, eu conseguiria o 9, com os anos estudando, né, durante a pandemia e tudo mais, mas o francês me daria os pontinhos a mais que a gente precisaria. E aí acompanhando a professora Janete, as alunas, mesmo a Rose, a Paola, a Paola sempre divulgou também bastante informação no Instagram dela, e eu olhando assim, falei, nossa, dá, hein, eu acho que dá. E aí caiu outro problema, né, é um curso de um ano, mas é um valor, né, na época a gente pagou, é um valor maiorzinho, porque foi com a professora diretamente o nosso curso, e aí eu falei para ele, olha, eu gostaria de fazer esse curso. Ele, tá, a gente não tem dinheiro assim sobrando para isso, né. Falei, é, ela lançou uma bolsa aqui, mas tinha que fazer umas coisas lá, e falei, ah, eu sou muito tímida para isso. Aí, acabou que alguns meses depois, é, por fato, pelo fato da gente trabalhar de casa, a gente não usar muito carro, o meu tio se ofereceu para comprar o nosso carro, aí ele comprou e pagou a tabela FIP, 40 mil reais. Aí o tio pagou assim na lata, sabe, deu dinheiro assim, 40 mil reais, depois eu virei para o meu marido e falei, olha, a gente tem dinheiro agora, posso gastar esse dinheiro, né. E aí a gente ficou sem carro desde então. Então, assim, isso foi em maio de 2022, e aí eu tinha o dinheiro, a professora Janete estava lançando a turma 7, eu virei para ele e falei, dinheiro agora não é um problema, posso gastar? Ele, tá bom, vai. falei para ele, olha, se tudo der errado, o pior que vai acontecer é o saber francês, além do inglês. Então, a gente vai gastar um resto de dinheiro na França, se tudo der errado. Foi isso. Aí eu convenci ele. Aí, olha só, pensa, você que saiu lá daquela ideia, vamos voltar um pouquinho, que você era professora, você estava no mestrado, terminando o mestrado, o inglês foi uma dificuldade, o intercâmbio surgiu como uma solução, e deste intercâmbio surgiu uma outra solução, que é ter uma vida melhor no Canadá. Só que com o passar do tempo, a idade foi aumentando, os pontos foram se perdendo ali para o sistema federal de migração. E então veio o francês, que o francês, para quem está nos ouvindo, hoje em dia, o francês abre inúmeras portas, não apenas para o sistema federal de migração, que era o alvo da Tamires, mas tem os programas provinciais também. Tem também outras formas para você conseguir até, é visto de trabalho aqui de uma forma mais facilitada. Então, o francês hoje, neste momento que nós estamos falando, é realmente uma das portas mais fáceis para você conseguir chegar aqui no Canadá. Porém, não é apenas falar o francês, é passar no teste de francês, que o teste que é o problema aí, que estava sendo o calcanhar do Aquiles da Tamires. E como que foi estudar, específico ali com a professora Janete, que ela tem um curso, do zero ao CLB7, que ele é específico para esse teste de proficiência, para você abraçar essas oportunidades no Canadá. Estudar o francês voltado para o teste, foi mais leve para você? Então, foi justamente o que eu queria descobrir, porque, naquela ocasião, porque eu tive tanta dificuldade com o inglês, foram alguns anos, assim, numa batalha mesmo, com relação ao aprendizado de idioma, que eu queria me testar, eu queria me pôr à prova. Será que o problema foi o idioma específico, ou será que foi a maneira como eu comecei, e eu me obriguei a estudar, porque tinha também aquela questão da disciplina no mestrado e tudo mais, ou será que é só uma questão de idioma, é só uma facilidade, a metodologia, alguma coisa assim. Então, quando a professora veio com esse curso, falando, olha, eu te ajudo a aprender o francês do zero ao CLB7, que era justamente a nota, né, base da prova, para conseguir a pontuação extra, no Express Entry, mas também para o programa de Ontário, eu lembro que ele também tinha francês. Então, assim, havia sim, eu sabia que havia mais de uma possibilidade pelo francês. A metodologia dela, gente, quando ela falou do zero até o CLB7 em um ano, eu falei, bom, eu consigo me dedicar em um ano, mas aí ela falava assim, na época ela fazia entrevista, antes de iniciar o curso, ela fazia uma entrevista com você, para ver se você tinha um perfil. E eu me lembro dela falar que, olha, Tamiris, é exigido que você estude pelo menos três horas por dia, e faça, siga os passos, de acordo com a metodologia, e se você fizer isso, você consegue. Eu falei, tá bom, eu vou fazer metodologia, eu sigo, eu gosto, eu gosto de as coisas, assim, certinhas e tal. Então, eu me propus a fazer, e de fato, gente, parece bobo, mas as coisas que ela orienta, você vai fazer isso agora, você vai fazer assim, desse jeito, você vai se expor, você vai se forçar a falar, e você vai se gravar, e tudo mais. Se vocês fizerem certinho, passo a passo, ei, eu consegui, vale muito a pena, vale, é uma metodologia, assim, provada, que funciona, funciona mesmo. Perfeito, então, o teste, que antes era aí, o seu calcanhar de Aquiles, aquilo que realmente te tirava o sono, e que estava fazendo com que você, deixasse o seu plano de imigração para trás, se tornou agora, a peça-chave fundamental, aquilo que faltava para você conseguir a residência permanente do Brasil. Foi, foi sim, e eu vou ser honesta, o começo do curso, eu comecei em agosto de 2022, o curso, e até janeiro, então, ali, o A1, o A2, que era uma coisa mais básica mesmo, né, que você aprender a falar certinho, o curso de pronúncia, e depois você falar as palavrinhas, e seguir, e fazer mais uma imitação, eu fui levando de maneira mais leve, e eu fui percebendo que eu fui ficando para trás, gente, com relação às minhas colegas, porque eu percebi que eu não estudava a quantidade de horas mínimas necessárias, e eu, de fato, eu fui ficando para trás. Quando eu decidi que foi em fevereiro, eu virei para o meu marido e falei, olha, é o seguinte, eu estou ficando para trás da minha turma, então, assim, o grupo, a gente consegue se comparar e ver, olha, o colega está avançando mais, tudo bem que o colega tem mais facilidade, não tem problema, mas você está na mesma turma, você deveria estar no mesmo nível, né, ou então, você tem que se esforçar mais, porque, de fato, tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm mais dificuldade, tudo bem, eu só preciso, então, me dedicar um pouquinho mais para isso. E aí, eu falei para ele, olha, o seguinte, a gente vai se afastar um pouquinho, porque você me atrapalha, falando em português comigo, você me atrapalha, e a partir de agora, tirando o trabalho, que não tem como, a gente precisa se comunicar, eu vou colocar tudo na minha vida em francês, tudo, as coisas que eu vou consumir, tudo, então, eu vou ficar ali no meu mundo, porque, se não for para alguém que está ali do meu lado, aprendendo, para aprender francês, se não for para falar francês comigo, eu vou me imergir no meu mundinho aqui. e ele colaborou muito com relação a isso, foi um pouco difícil, não só isso, tem também a relação, tipo, de sair com os amigos, família, essas coisas, tem que deixar um pouco de lado, porque o objetivo era aquele, eu precisava focar naquele momento, naquele meu objetivo, e aquilo que a princípio, eu comentei com ele, que se tudo desse errado, a gente, eu só falaria francês, passou, a gente passou a considerar uma possibilidade muito válida, porque era fevereiro, março, começou a surgir aquelas notícias de mudança, acho que foi em maio, que eles falaram, olha, a partir do dia 6 de junho, de 2023, nós teremos chamadas específicas para francês, e também, aquele programa de trabalho, né, um CLB 5 em francês, se você tiver uma job offer, você faz um processo aqui, mais rapidinho, sem LMA, LMA também, então, eu falei, opa, as portas estão se abrindo mais do que a gente estava esperando, então, eu preciso sim, me dedicar ao meu curso, o meu curso concluiu em agosto de 2023, então, era um pulinho ali, para a gente, para conseguir, uma outra questão da metodologia da professora que eu gostaria de falar, que incentiva para caramba, é a questão dos desafios, ela sempre nos coloca em desafios, e isso é uma maneira, assim, maravilhosa de nos puxar, né, por exemplo, eu me lembro de um desafio de 10 semanas, que a gente precisava ler, e escrever, e fazer stories, de você falando o texto, aquele assunto, e tudo mais, eu não sou uma pessoa que gosta de escrever, né, áreas exatas, mas o desafio me motiva, então, eu me colocava a escrever, e a tentar melhorar, momentos antes também, de concluir o curso, ela fez outro desafio também, com relação à prova em si, a gente praticou muito a prova, os seis últimos meses, foi basicamente praticar a prova, então, a prova em si, ela não era mais um desafio, ela era natural, era uma metodologia que a gente, você colocava a praticar todos os dias, então, foi muito tranquilo, assim, muito tranquilo com relação a isso. Perfeito, e olha só, eu até acho que isso vai ser a dúvida de muita gente, porque você falou que no começo, você não estava se dedicando às horas necessárias, como que você dividia o seu estudo durante o dia, porque você falou que você trocou tudo para o francês, mas como que foi isso, como que era o seu dia a dia, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está começando agora, a estudar o francês, e está perdido, valeu a pena estar no curso, estar no grupo, estar envolvido em um método, e o que você fez realmente para se envolver com o francês, para você, em um ano, conseguir a nota para abraçar a oportunidade da residência permanente? Então, eu me lembro também, por exemplo, que além dos desafios, ela pediu, ela fez um desafio basicamente pessoal, que era a gente cronometrar o nosso tempo. No começo, eu tinha muita dificuldade de concentração, porque não parecia uma coisa tão legal para se fazer, você até percebe a sua evolução, mas, ali todo dia repetindo, não parecia uma coisa assim desafiadora. e quando foi em fevereiro, mais ou menos, então, ali logo, depois da primeira parte do curso, dos primeiros seis meses, ela havia soltado um desafio para a gente cronometrar, fazer, usar um aplicativo chamado Forest, que ele faz tipo pomodoro, que você coloca lá, eu quero estudar por uma hora, e ele bloqueia todas as funções do seu celular, e dessa maneira você se concentra durante aquele tempo. É totalmente ajustável, com relação aos aplicativos que deixei liberado, e até mesmo o tempo. Isso foi fundamental, porque aí eu passei a cronometrar o meu desempenho, e eu consegui perceber que quando eu colocava medidas, funcionava muito mais, porque eu tinha uma meta ali de 40 minutos de estudo, eu vou me concentrar 40 minutos, e depois disso eu sei que eu vou ter um intervalo que eu posso fazer o que eu quiser. Essa medida de me organizar com relação ao tempo de estudo, para mim foi fundamental. Além de que, havia também uns tempos com os colegas, justamente, a gente fazia prática todo dia com os colegas. O que acontece, né? A minha organização daí diz tudo. Eu sou uma pessoa matiturna, eu gosto de dedicar as minhas primeiras horas do dia para fazer aquilo que é mais importante para mim, no caso francês, porque depois de um tempo, cansa, né? Então eu gostava muito de acordar cedo. Eu lembro que eu gostava de acordar às 5 horas da manhã, e eu sentava a estudar, às 5. Pegava o meu café, começava os estudos. Fazia o intervalo e voltava a estudar. De tal maneira que 8, 8 e meia, eu parava, tomava um café, e começava o meu trabalho, às 9. Mas isso, de fato, porque eu trabalhava de casa, né? A maioria dos dias. Complementava com o estudo no almoço, durante o almoço, estudava, fazia também as práticas com os colegas, e à noite, às vezes, tinha uns encontros com a professora. À noite, aí eu colocava uma coisa mais passiva, mas eu não cronometrava, por exemplo, minhas atividades passivas. Eu sempre cronometrei as minhas atividades, que eu fazia de maneira ativa. Eu tô aqui, eu tô sentada na frente do computador, então eu vou marcar meu tempo. Se eu estava lavando uma louça, com um podcast, eu não cronometrava. De tal maneira que eu consegui medir, que eu fazia em média 90 horas por mês, de fevereiro a julho. Isso dava em média 3 horas por dia, todos os dias. Então, 3 horas por dia, todos os dias, eu estava ali de maneira ativa, estudando francês. Então, além disso, tinha as passivas. É uma imersão grande, mas foi possível, por causa, justamente, dessa organização. Mas é um ponto, que eu sempre comento aqui, muita gente fala, ah, só é possível fazer uma imersão, quando você está fora do país. Não necessariamente. Você consegue criar, a sua própria imersão, e evoluir a tal ponto, assim como a Tamiris está falando. Depende muito do que. Olha o que ela fez. Organização, principalmente, de tempo. Quando ela começou a cronometrar, foi aí que ela começou a evoluir. Cronometrar o estudo ativo, que é aquele estudo que você fica ali, realmente dedicado exclusivamente para o idioma, sem qualquer interrupção. Além do estudo passivo, que é o que? Justamente o que acontece quando você está no outro país. Ah, você está ouvindo alguém falar, o francês, por exemplo, você está ouvindo um noticiário, você está vendo um seriado, você está ouvindo um podcast. Isso aí é o dia a dia. Então, você consegue, gente, a internet está aí, né? Se você digitar qualquer coisa, aqui no YouTube, digitar ali no Spotify, vai aparecer em qualquer idioma que você quiser. Então, você consegue sim criar a sua própria imersão, mesmo morando no Brasil. A tal ponto, que vai acontecer igual a Tamiris, que conseguiu a residência permanente, por causa, principalmente do francês, que ajudou a alavancar o perfil dela de imigração. Então, depois que você, dessa jornada aí de estudos no francês, como que foi a sua aplicação? Como que foi o processo, a sua timeline? Você falou que você trouxe para a gente aí as datas. Conta para nós como que foi a sua timeline. Eu tenho que comentar também que mesmo, né? Tendo toda essa questão, o direcionamento da professora, por exemplo, nos momentos finais, antes da prova, foi essencial. Porque eu me lembro, escrita, né? Além da fala, as expressões, né? Elas são mais complexas, pelo menos para o meu perfil. e ela me falou assim, há 10 dias da prova, ela falou, Tamires, tá difícil tirar o set dessa sua escrita aqui. Você precisa melhorar isso, 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 isso. Ela apontou certinho. E com a tecnologia, como você comentou, Lúcia, hoje a gente tem muito acesso, gente, a muitas coisas. Então, assim, ela me apontou exatamente as coisas que eu precisava melhorar. e nos últimos 10 dias antes, por exemplo, da minha primeira tentativa de prova, eu fiquei praticando todos os dias com as minhas colegas, a gente setava um horário, a tal horário, a gente vai entrar online juntas para escrever um texto em uma hora de acordo com o tempo da prova. E a gente pedia para o chat GPT, por exemplo, corrigir tecnologia. E foi muito interessante, porque as pontuações, né? Que a gente recebia de volta, fazia a gente melhorar o tempo, do texto. De tal maneira, gente, que a minha primeira tentativa, eu tirei C1 em uma expressão escrita. Eu falei, como que eu tirei C1? Não sei. Mas, sim, foi possível. Eu falei, caramba. Só para vocês terem uma ideia, C1 é acima da nota que ela precisava. É acima da nota que ela precisava. Ela estava com medo de não conseguir. Ela conseguiu acima da nota. Excelente. Foi. E aí, a minha primeira tentativa, no momento da expressão oral, eu fiquei um pouco nervosa, bem nervosa, na verdade. E aí, faltou muito pouco para eu conseguir. O CLB7, eu consegui um 6. mas eu fiz uma segunda tentativa em outubro de 2023 em São Paulo, TEF, eu fiz a prova TEF. E na segunda eu falei, ah, vai ser agora. Agora eu estou tranquila. Agora não tem como fugir. Chega de nervoso. Não tem essa, não. E aí, foi tudo muito bem. Eu consegui até a CLB11, mas eu comprei sob escrita nessa. Caramba, caramba. Ela precisava do 7 e ela conseguiu o 11. Na compreensão escrita, foi. E na expressão oral, eu consegui 7 mesmo. Aí foram 7 mesmo. Tá ótimo. Eu não quero mais nada não. Só o 7, tá bom. Por isso que eu gosto tanto dessa questão do francês. Era o que você precisava. Só o 7. Só o 7. Isso aí já abriria inúmeras portas. Assim como abriu. E como é o francês? E aí, por causa dessa nota, né, bem expressiva, eu consegui já abrir o perfil. Isso foi em 23 de outubro. A gente conseguiu abrir o perfil do Express Entry, de acordo com o nosso, né, perfil. A gente conseguiu, né, abrir. E a gente entrou com 366 pontos. Não era muita coisa. Mas vai que soltasse aqueles chamadas lá doidinhas, que pegava bem baixinho, né, a pontuação, e quem sabe a gente entraria. Mas não aconteceu depois do dia 23 de outubro de 2023. Então, eu me preparei para o CELP. Porque, de fato, depois de um tempo, passou a ser oferecido oferecido no Brasil. Dei muita sorte, gente. Ai, graças a Deus. Pois é, e eu até vou deixar de recomendação para vocês. Nós temos um vídeo onde a gente fala um pouquinho mais sobre o CELP. Foi justamente nesse momento que ele começou a ser oferecido no Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição para você entender o que é CELP, né, que a Tamiris acabou falando agora. E eu vou também deixar um link aqui na descrição para você que não entende muito o que é perfil no Express Entry, o que é o Express Entry. Eu também vou deixar um link aqui na descrição para você saber um pouquinho mais sobre isso, para você não ficar perdido aqui na nossa história. Então, eu assisti sim o vídeo do CELP pelo CECOM, o Teacher Mike, e sim, eu fiz também o curso do Teacher Mike porque eu queria o mais rápido possível um nove. Só que assim, também, né, a Dois Dinheiros estava há um ano estudando francês só na vida. E de repente queria fazer uma prova de proficiência de inglês em um mês. Essa era eu naquele momento porque eu queria qualquer nota que fosse maior do que seis porque aí eu já estaria também naquele perfil de Ontário, né? Já seria um... Era o seis no inglês e o sete no francês. Então, sim, o Teacher Mike tem uma metodologia muito rápida, muito fácil. Ele me ajudou pra caramba a conseguir fazer uma prova e na primeira tentativa eu consegui um sete. Estava bom. Para que isso... Eu trocava, gente, as palavras de inglês para francês no meio da conversa, assim. Então, era um pouco complicado naquele momento pra mim. Mas o sete já valeu, já subiu a nota pros 415. E aí eu fiz, sim, uma segunda tentativa do CELP, um mês depois, assim, subir pra 425. E aí eu estava intensaindo porque eu tirei esse LB8. Eu falei, agora a próxima vem o 9. Eu estava exigindo, né, demais de mim também naquele momento. Eu estava fazendo uma seguida da outra. e, por exemplo, ela nem precisaria. Não. Você nem precisaria. Ela fez isso, só pra deixar bem as claras aqui. Ela nem precisaria. Com esse 415, ela já entrava no sorteio do francês. Ela nem precisaria ter feito essa segunda prova. A primeira já colocava ela em outro patamar ali. E, inclusive, pensando aqui, dependendo do momento que você abrir o perfil, até pelo programa OIMP, até pelo francês ali do provincial de Ontário. Aconteceu. Em janeiro, eles chamaram, era 19 de janeiro, quando eu estava pensando em fazer ainda mais uma vez a prova, eles chamaram, a gente preparou os documentos, e a gente enviou no dia 1º de fevereiro. 1º de fevereiro, 2 horas da tarde. quando foi no dia 1º de fevereiro, às 3 horas da tarde, o que aconteceu? O sorteio do Express Entry. E chamou. Caramba! Cara, pra quem não conhece esse mundo da imigração, o que que acontece? Ela recebeu o convite de uma província, né, por causa da pontuação dela, ela recebeu o convite de uma província, ela enviou os documentos, que o que que acontece? Os programas provinciais, eles tendem a ser um pouco mais demorados. Né, o tempo de processamento. Já o Express Entry, Express, vem de rápido, é uma entrada rápida. O tempo de processamento é de 6 meses, mas tem gente que consegue muito menos do que 6 meses, né, receber realmente a confirmação da residência permanente pra chegar aqui no Canadá. E então, você me enviou 1 da tarde, 3 da tarde, o convite do Express Entry. E aí, vocês decidiram ir pelo OIMP mesmo, pedir o reembolso, e daí foram bem assim, ah, muito bem, muito bem. A gente pediu reembolso, porque é uma taxa, né, e aí eu fiquei muito feliz que eles devolveram o dinheiro. E eu tenho uma observação a fazer também. Essa chamada do Express Entry, ele chamou com 361 pontos, se eu não me engano. se eu não tivesse feito nem as provas de inglês, eu já teria sido chamada lá em outubro, só com francês, nessa chamada. Esse é um ponto extremamente importante, porque aqui, no canal, a gente já mostrou histórias de várias outras pessoas que também conseguiram com zero de inglês, zero de inglês, e eles conseguiram realmente a residência permanente. O que a Tamira estava fazendo? Segurança. Eu quero ter mais segurança, porque, afinal, eu já estou lutando com isso aí desde 2020. Quanto melhor for o meu perfil, mais chamadas eu vou conseguir abraçar. Se porventura aumentar a pontuação, eu vou estar preparada, né, eu vou ter um perfil competitivo para receber a pontuação. Mas se não tivesse o inglês, mesmo assim, ela teria conseguido esse convite. Que feliz. Eu tenho uma observação também que eu me lembrei agora. Em outubro, teve aquela sessão informativa de Nibusk, aqui em São Paulo, né, na cidade. Eu sou do interior, Sorocaba. E eu fui convidada, me escrevi, né, e eles convidaram, chamaram-me para ir. E na ocasião, eu me lembro de perguntar, depois, né, nas perguntas, eu perguntei, viu, vocês têm interesse em quem fala francês? Dela, sim, mas qual que é o seu nível? Eu falei, eu tinha acabado de tirar o sete. Eu falei, é sete, dela faz menos de dois anos que você fez a prova? Eu falei, quinze dias atrás. Aí ela, sim, por favor, venha falar comigo, não sei o quê. E eu me senti a última bolacha do pacote. Depois da sessão informativa, eu fui falar com ela, ela pegou o meu número, que eu já tinha, a inscrição do Express Entry. Ela falou, você tem o interesse? Se você tem, eu vou te convidar, eu vou passar, nananã. Só que para nós, aí vai cair em um outro critério, né, é o nosso perfil. A gente gostou muito da província, eu até sonhei, assim, de ir para lá mesmo, no primeiro ano, ver como era, sentir como são as coisas, mas aí é que tá, né, eu não conhecia ninguém lá e em Ontário, pelo menos em Toronto, a gente teria já uma referência. Mas eu me lembro disso, eu já poderia ter ido antes, né, pela província, fazer todo o processo antes, como conseguir os nossos colegas da jornada. Exatamente. Tem dois colegas, duas famílias da jornada, que eles conseguiram por essa sessão informativa de New Brunswick, eles conseguiram a residência permanente também. Mas por quê? Estavam com o perfil pronto quando a oportunidade bateu a porta. Assim como a Tamires, você percebe que ela não conseguiu uma oportunidade do nada. Ela construiu o perfil dela ao longo do tempo, para chegar na data de hoje e ela falar, olha pessoal, eu conseguiria por três vias. Uma é a via de Ontário, que eu consegui ser chamada, até enviei a aplicação, mas depois eu pedi o reembolso porque surgiu uma via melhor. Consegui pelo convite do X-Presenter, que foi a entrada mais rápida, mas também, se não tivesse dado certo, tinha também essa oportunidade da sessão informativa. Ou seja, o que te ajuda realmente é ter um perfil forte, um perfil convidativo. e ela construiu isso graças ao idioma que ela foi atrás, né? E parabéns, Tamires, parabéns pela sua persistência. Mais uma pessoa da jornada que vai chegar aqui no Canadá com a residência permanente. Excelente! E aí o processo, obrigada, viu, Lúcia? E o processo, assim, do Express Entry, ele decorreu de uma maneira muito rápida até. Foi dia 12 de fevereiro, a gente enviou, né, os documentos, a gente recebeu a notificação lá de recebimento. A biometria foi logo, eles chamaram dia 29 de março, ou seja, 45 dias, mais ou menos, depois, eles pediram para os exames médicos e a biometria. A gente fez logo na primeira semana de abril. E daí no dia 19 de maio já chegou o passaporte, eles já tinham pedido. Então, assim, o processo em si entre enviar os documentos e devolver o passaporte já com o visto lá de imigrante, o comprovante, né, de residente permanente, demorou 4 meses e meio. Nem isso. Muito rápido. Bem menos de 6 meses, que é o tempo de processamento normal do Express Entry. E aí, vocês já estão de malas prontas para chegar aqui no Canadá? Sim, estamos com as malas, né, arrumando as malas para ir. A gente vai chegar agora no final do mês de agosto. Já temos lugar para ficar. A Shelly, que é a minha homestay, lá de 2019, ela está organizando tudo para a nossa chegada. Ela está muito feliz com a nossa ida. E de tal maneira que ela fez uma campanha entre os vizinhos, entre os parentes dela, os pais, solicitando, gente, eu tenho... Ela me mandou o texto que ela falou que estava divulgando. Ela falou, tem um casal aqui, imigrantes, eles são muito gente fina, eles estão chegando e eu preciso de itens da casa. Tudo. Ela foi listando panela, padela de pressão, tudo que vocês podem imaginar assim de cozinha. Até mais do que eu tenho aqui no Brasil. Eu falei, eu quero, não sei como é, vou testar aí como é que faz, que usa esses equipamentos. E olha só, uma canadense fazendo campanha para outros canadenses para doação para ajudar a Tamires a montar a primeira casa dela aqui no Canadá. Olha isso. Olha isso. Que incrível. Que experiência incrível. Aí eu fico pensando, gente, como é que eu vou agradecer tudo? Eu vou fazer muitos bolos depois. Quem me conhece sabe que eu adoro fazer bolos. Fazer muitos bolos depois para entregar para os vizinhos, para agradecer. Mas, graças a Deus, a nossa chegada está sendo tranquila. E a gente já fez todos os passos que você se recomenda, Lúcia. Comprar o chip, fazer a questão bancária ainda. A gente está pesquisando e tal, onde a gente vai abrir a conta. Mas, o que a gente está conseguindo resolver daqui, a gente está fazendo. Perfeito. E essa é uma das questões que eu sempre acabo falando, né? Aqui no nosso canal, lá na jornada também, eu acabo pontuando. Tudo que você conseguir resolver no Brasil vai aliviar o fardo para quando você chegar aqui no Canadá. Porque o tempo do plantio, quando você está plantando, é no Brasil. Que a colheita vai ser aqui no Canadá. Então, tudo isso que a Tamir falou para vocês neste vídeo foi a época do plantio. Ela foi plantando ali. Começou com os idiomas, depois foi com o processo de migração, agora com o networking, né? Agora com a questão do trabalho também para chegar o mais preparada possível para que assim que ela desembarcar, falar, opa, agora sim, agora eu vou colher tudo aquilo que eu estive plantando ao longo desses anos no Brasil. Não é isso, Tamiris? E se você pudesse dar um conselho para quem está nessa jornada querendo a residência permanente do Brasil, qual conselho seria esse? Eu acho que tem que ter persistência. Porque, embora não seja fácil, porque não é. Nenhum caminho que você vai seguir que vá de encontro com seus sonhos, não é fácil, gente. Nessa vida, muitas coisas vão nos impedindo. mas você tem que ser persistente naquilo que você sonha e é aquela frase, Lúcia, que você coloca às vezes, o tempo vai passar de qualquer maneira. Então, eu consegui a residência permanente aos 35. A idade não foi o fator, né? E ele passou. Mas eu estou muito orgulhosa daquilo que eu construí nesse tempo todo. E todos nós da jornada, nós também estamos orgulhosos de você, viu, Tamiris? Nós temos muito, muito, muito orgulho de você e que, enfim, no final do mês você vai estar chegando aqui como residente permanente do Canadá, na cidade que você escolheu graças ao caminho que você decidiu trilhar no Brasil. E que a sua chegada aqui seja tão maravilhosa quanto a sua pessoa, que você consiga colher inúmeros frutos e em breve estaremos falando para você Welcome to Canada. Welcome home. Como a gente fala quando, quando o agente de imigração ele fala quando você passa ali a fronteira do Canadá. Então, muito obrigada por você ter contado um pouquinho da sua história aqui para nós. Eu tenho certeza que ela vai iluminar a vida de várias famílias que assistiram a esse vídeo. Obrigada, Lúcia. Para finalizar, eu posso fazer mais uma observação que eu descobri, né, durante esse processo. Nesse momento agora de preparação mesmo para a chegada tem muitos programas de newcomers que o governo ele disponibiliza para quem está chegando com a residência permanente. A gente brinca, né, que a gente está chegando com a porta da frente, sabe? A gente está entrando pela porta da frente. Então, eles oferecem assessoria mesmo de trabalho para te orientar como você melhora o seu currículo, como você apresenta a cultura canadense no trabalho. essas questões psicológicas até no trabalho, a saúde mental, como que é encarado no ambiente de trabalho. Muitos cursos, assim, ligados a essa questão. Eu tenho aproveitado muitos deles, acho que eu estou inscrita em três. Um deles, até a orientação deles, já tem parceria com empresas e eles estão validando mesmo tudo, assim, as informações que você coloca lá. por exemplo, eu comentei, né, que eu tinha experiência na área de suporte, que é o que eu faço hoje na área de TI, e eles pediram referências, eu passei as referências na minha empresa, né, e eles contataram mesmo, perguntaram, viu, a Tamires trabalhou aí, como ela era, né, a questão do desempenho dela e o que ela fazia, né? Então, eles checaram e, assim, são empresas sérias, né, essas organizações que ajudam os newcomers. eu estou gostando bastante, porque, afinal de contas, essa preparação, eu estou achando essencial para entender melhor o ambiente que eu vou inserir. Então, eu acho que está valendo super a pena entrar pelas portas da frente. Perfeito, excelente, vou adicionar aí várias outras questões também, tem até um vídeo específico sobre isso, vou deixar o link na descrição, são os benefícios da residência permanente aqui no Canadá. Tem muitos, mas muitos benefícios. É justamente isso que a Tamires falou, é você chegar abrindo a porta da frente e as pessoas falando, vem, vem que a gente está esperando por você, nós estamos aqui realmente para te recepcionar. inclusive, já pode aí baixar o aplicativo, tem um aplicativo chamado Canu, que você entra em museus, você entra em parques, você tem acesso a festivais, várias coisas que realmente vão te abrir ainda mais os olhos para a cultura aqui do Canadá. Para o que o Canadá tem para oferecer de melhor. Então, tem até estudar de graça, se você quiser voltar a estudar, tem inúmeros benefícios, mas é muito, muito, muitos benefícios. Vale a pena você plantar no Brasil para você chegar no Canadá pela porta da frente, assim como a Tamiris está fazendo. Então, eu desejo verdadeiramente que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você quiser estudar o francês, assim como a Tamiris ela estudou, eu vou deixar o link aqui da professora Janete na descrição, se você quiser fazer o curso da professora Janete, bem como se você quiser fazer o curso da Teacher Mike, eu também vou deixar o link aqui na descrição, porque eu sei que isso foram peças fundamentais para a Tamiris. né Tamiris? Pois sim, Lúcia, e o seu canal, o que você faz, o seu trabalho ajudou muito, porque você sintetiza todas as informações e dá um caminho super mais leve, mais tranquilo. Muito obrigada pelo seu trabalho, Lúcia. Aí eu fico muito feliz e eu espero verdadeiramente que seja um canal de utilidade, que o que eu falo aqui é que eu gostaria de ouvir quando eu ainda estava no Brasil. Então, o que eu falo hoje é o que eu queria que a Lúcia do passado, a Lúcia lá de 2018, tivesse ouvido se ela ainda estivesse num caminho assim como você. Quem sabe se eu tivesse tido acesso a essas informações, a minha vida aqui seria completamente diferente. Mas, para você que está nos assistindo, ela pode ser. Então, te convido realmente a assistir os vídeos aqui do canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva, tem um botão aqui embaixo, clica ali para você se inscrever no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, que é assim que o YouTube distribui os nossos conteúdos por aqui e tem um sininho aqui do lado. Se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau, pessoal!